Olá, seja muito bem-vindo à classe de violoncelos. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Araújo e aqui nós aprendemos a como tocar violoncelo com som limpo, afinado e mudando de posições. E hoje o assunto é o tema de hoje Os Segredos por Trás do Espigão. Elton, como assim? Os Segredos por Trás do Espigão? Bom, o seguinte, o que acontece? Vamos falar um pouquinho da história do violoncelo. Breve, breve história. De mais ou menos 1600 a 1800 os violoncelistas tocavam o violoncelo sem o espigão. Mas por que sem o espigão? Porque não existia o espigão nessa época. Pois é, então não tinha o espigão, não tinha essa engenharia aqui, né? Toda essa parte mecânica de você solta. Não. Os primeiros violoncelos, eles tinham que ser tocados com as partes internas da perna, apoiando o violoncelo nas partes internas. Eu, particularmente, acho muito desconfortável. Tenho alguns amigos que tocam música antiga, né? Música barroca. E eles, quando vão tocar, eles não usam o espigão. Eles tocam com instrumentos de época, cordas de tripa, o arco barroco e não fazem uso do espigão. Nossa, Elton, então foram aí mais uns 200 anos tocando violoncelo sem espigão? Sim. E aí, o que aconteceu? Um francês, o Adrien Cervais. Pesquisem sobre ele. Ele, violoncelista, compositor também, ele, em meados de 1840, ele traz o espigão. Ele adiciona ao violoncelo o espigão. Mas o espigão que tinha naquela época não era o que nós temos hoje, ó, de solta, puxa aqui, né? O espigão pra dentro. Os espigões que existiam na época, o que que acontecia? Ele tinha uma parte aqui um pouquinho maior, de madeira. E essa haste, ela era de metade madeira, muitos, era muito comum você achar metade madeira e pelo menos a ponta, né? A parte da ponta aqui de ferro. E aí ele andava com o espigão na capa ou, né, junto. Quando ele ia tocar, ele ia se preparar, sentar pra tocar, ele pegava o espigão, aquela madeira, e o ferrinho ali e encaixava. Então, imagina, madeira bem justinha e a outra madeira, você encaixa ela e você apoia no chão. A partir desse momento, isso trouxe muito mais conforto para os violoncelistas, né? Porque você se sente muito mais livre tocando, apesar que tem algumas pessoas que tocam música barroca e falam que, não, eu, pra mim é natural, eu me sinto livre também, até muito mais livre do que com o espigão. Bom, cada um tem uma experiência, né? Usando e não usando o espigão. Só que isso, o que aconteceu? Te deu mais liberdade, ao longo do tempo você acabou tendo muito mais liberdade de avançar em posições mais agudas, né? Você meio que... Como que eu posso colocar? Você libera um pouco mais do teu corpo, porque uma vez que você tá aqui com as duas pernas, né? Apoiando o violoncelo, às vezes isso pode travar um pouquinho algumas coisas que você pode fazer no violoncelo. Ok, então, fazendo essa... Contextualizando isso pra vocês, eu falo, poxa, então, peraí. Então, os primeiros violoncelistas não tinham espigão. Depois veio um cara, um francês, Cervais, e adicionou, em 1800 e pouco, 1840 mais ou menos, ele adiciona o espigão ao violoncelo. E isso muda muito, muito, na tocabilidade do instrumento. E foi-se passando o tempo, como do arco, como as cordas, as cordas eram de tripa, né? E hoje, olha a infinidade de cordas que nós temos. Só que eu acredito que vocês nunca pararam pra pensar que nós também temos umas variedades de espigão. E eu até separei aqui pra vocês porque você deve estar se perguntando, como assim? Tem variedades de espigão? Existem mais tipos de espigão? Sim, existem pelo menos um, dois, três, quatro, cinco tipos de espigão. Eu vou falar desse espigão aqui, que é essa haste reta. Em um outro momento, eu vou trazer um outro tipo de espigão, que é o tortellier. Mas eu quero falar especificamente desse aqui. Numa outra live, eu trago esse conteúdo falando do espigão tortellier. É um espigão totalmente diferente. Ele muda muito a questão da tocabilidade do instrumento também. E aí, falando desse espigão, Elton, quais tipos de espigão tem? Me conta, tô curioso, quero saber. Quais tipos? Bom, primeiro, o mais comum é o espigão de ferro, que geralmente, quando você compra um instrumento de fábrica, é aquele espigão que vai vir. É um espigão de ferro. Os meus dois primeiros instrumentos eram espigão de ferro, e depois eu troquei, né? Eu acabei trocando, porque eu descobri que existe... Eu vi um espigão preto. Agora, eu não me lembro onde. Se foi alguma orquestra. Eu lembro que eu vi... Não sei se foi em algum vídeo. Eu vi um espigão preto. E eu achei muito bonito. Nossa, um espigão preto. Nossa. Eu quero ter um desse. Mas nem imaginava que tipo de material que era o espigão. E aí, eu fui pesquisar. Espigão preto pra cá, espigão preto pra lá. E eu descobri que era um espigão de fibra de carbono. Falei, nossa. Não sabia. Até então, eu não sabia. Eu achava que era só o espigão de ferro, né? E aí, eu descobri. Eu tinha o espigão de ferro no meu violoncelo. E eu descobri que tinha espigão de fibra de carbono. Já vamos colocar, adicionar essa questão histórica do espigão de madeira, né? Metade madeira, metade ferro, né? E espigão de titânio. E espigão de alumínio. Então, nós temos o aço, né? O ferro, espigão de ferro, espigão de fibra de carbono, o espigão de madeira, que é aqueles espigões mais antigos. Espigão de alumínio e espigão de titânio. E aí, eu fiquei fascinado. E aí, eu fiquei pensando, mas por que tem essas variedades, né? E aí, eu fui descobrindo que cada um desses espigões, você pode trazer um benefício para o teu instrumento. Por que pode, Elton? Esse que eu uso é um espigão de fibra de carbono. Acho que não sei se dá para perceber. Talvez não. Mas, ó, o material dele. Acho que dá para vocês verem as fibras, né? Tipo umas fibras de... Porque tem alguns espigões que é preto, mas não é de fibra de carbono. Eu já vi espigão de plástico, tá? Um plástico bem duro, um plástico resistente. Mas eu já vi espigão de plástico. Eu nem adicionei ele aqui, porque ele não traz benefícios para o som do instrumento, tá? Pelo que, né? Os testes que eu acabei fazendo com violoncelos de alunos, enfim. E aí, o que acontece? Nós temos o espigão de ferro. O ferro, ele é muito pesado. E você vai perceber que violoncelos de autor, violoncelos antigos, e quando você está melhorando o teu instrumento, uma das primeiras coisas que a gente troca é o espigão. Tira o espigão de ferro. Porque em 90% dos violoncelos, o espigão de ferro não funciona muito bem. Tá? Pode ser que 10% aí de alguns violoncelos, você põe o espigão de ferro, vai ficar perfeito, né? Mas 90% dos violoncelos não soam bem com o espigão de ferro. Mas é o tom. Então, peraí, você está falando que não soa bem? Então, se eu trocar o espigão, eu posso melhorar a qualidade do som? Você pode melhorar, sim, a qualidade do som, né? Os harmônicos, principalmente, né? Você vai sentir que o teu instrumento vai ficar um pouco mais rico em harmônicos, né? E aí, o que acontece? Como eu falei, espigão de fibra e o espigão preto. Não necessariamente o espigão preto é espigão de fibra. Tenham cuidado na hora que vocês forem comprar espigão pela internet. Aí tem o espigão de alumínio. Tem o espigão de titânio. Titânio é um material muito mais caro. E eu já tive a oportunidade de testar nesse violoncelo um espigão de titânio. E eu gostei muito. Infelizmente, é um valor muito alto. E eu acabei não comprando, né? Mas eu gostei muito do resultado que eu tive. Quando eu... Só a haste. Eu nem troquei nada dessa peça aqui atrás. Não. Só tirei uma haste. Coloquei uma haste aqui de... De titânio. Quando eu toquei, eu falei, nossa, está diferente. O som ficou muito... Eu senti nesse violoncelo que o som ficou mais macio. Eu senti mais harmônicos. Então, eu gostei. Quando eu tiver a oportunidade, quero adquirir, sim. Quem sabe até um de cada para fazer um conteúdo mais rico aqui para vocês. E também tem o espigão de alumínio. Eu tive um violoncelo que eu comprei um espigão, que era de alumínio. Eu não gostei, porque eu senti que o som ficou estridente. E aí, o que eu quero trazer aqui? Elton, qual é o melhor? Porque vocês devem estar pensando... Espera aí. Se tem de ferro, fibra de carbono, madeira, titânio e alumínio, qual que é o melhor aí? Vocês sabem que é muito delicado falar sobre isso. Qual é o melhor acessório para o instrumento? Cada instrumento reage de uma forma diferente para cada material. Esse violoncelo tem um espigão de fibra de carbono. Esse espigão é um espigão italiano. E funciona super bem. Talvez, eu coloco talvez, mas isso acontece. Se eu pegar esse espigão aqui, é que o fibra de carbono funciona em 99% dos violoncelos. De fibra de carbono ele funciona muito bem. Muito bem. Tem essa exceção aí, que o fibra de carbono vai funcionar muito bem em 99% dos violoncelos. Alguns violoncelos não ficam muito legais. Então, se eu pegar esse espigão aqui e colocar no teu violoncelo, pode ser que não fique bom. Não, mas é um espigão de fibra de carbono. Tem que ficar bom. Não, não necessariamente. Isso não é uma regra. Então, a gente tem que ter essa cautela. Não é porque o material é caro. Ah, o espigão de titânio. Coloca o espigão de titânio no violoncelo que vai ficar perfeito. Não necessariamente. A tecla que eu bato muito, e vocês já perceberam, é o seguinte. Todos os acessórios, você deve testar. Ah, vou trocar de espigão. Vou colocar um espigão de titânio. Testa. Primeiro, testa. Para você ver se realmente vai fazer diferença e vai te trazer benefícios. Porque se não, não faz sentido. Não, eu paguei no espigão 350 euros. É um espigão de titânio top. Aí você põe no teu violoncelo. Pode ser que não fique legal. Pode ser que ele potencialize algo como um som mais estridente. Vai depender do instrumento. Então, sempre. Essa aqui é uma regra. Procura testar. Principalmente quando você vai colocar um espigão de alumínio e um espigão de titânio. Mas, Zé, eu estou assistindo aqui agora e eu acabo... Nossa, ontem eu comprei um espigão pela internet. Um espigão de fibra. Bom, eu diria para você ficar mais tranquilo. Como eu disse, o espigão de fibra de carbono, Ele vai funcionar muito bem em 99% dos violoncelos. Tá? Então, fica tranquilo enquanto é isso. Sim. Cada espigão pode te trazer um resultado sonoro diferente. Se você tem algum amigo que tem um espigão de alumínio. Se tem um amigo que tem um espigão de fibra e o seu espigão é de ferro. Simples. Vê se você consegue tirar e colocar aqui o de ferro. Depois o de alumínio. E faz um teste. Faz um teste. Claro, põe, ajustou, toca, vai tocar. Não toca três notas. Toca uns cinco minutinhos tocando, sentindo a vibração, sentindo. E aí você troca de espigão. E aí você vai falar, nossa, realmente teve diferença. E aí que está o ponto. Essa diferença é um benefício para o teu instrumento? Ou essa diferença foi ele, o espigão potencializou um som estridente. O som não ficou legal. Você falou, ixi, ficou, piorou. Potencializou o lobo. Sabe? Aquele som que nós temos aqui na nota Mi, na nota Fá. Muitos violoncelos têm lobo. E às vezes, dependendo do espigão que você coloca, você pode até amenizar o lobo. É uma regra? Não é uma regra. Não é trocar o espigão que o lobo vai embora. Não é isso. Mas, se você testar e você perceber que, opa, o lobo diminuiu. Teve uma diferença. Então, você acertou. Você acertou. Entendeu? Então, nós temos muito disso. Nós temos tantos os outros acessórios, como estandarte, cavalete, corda, cravelho. Tudo pode... Todos os acessórios podem trazer benefícios para o nosso som. Todos podem. Mas, e aí? Você sabe qual é o melhor espigão para o teu instrumento? Qual é o melhor estandarte para o teu instrumento? É difícil saber. Não tem como saber. Nem o luthier sabe. Nossa, Elton. Agora você pegou pesado. Pois é. Um luthier consciente, um bom luthier, ele vai... A fala dele vai ser basicamente essa. A gente tem que experimentar para ver se fica bom. Não é? Não. É porque esse eu comprei as melhores cordas. Eu tenho um amigo, o Abner. Vocês conhecem ele. Ele toca violoncelo, né? Mora em França, Bélgica, né? Tem conteúdo muito legal no YouTube. E o que acontece? Uma vez conversando com ele, ele falou, Elton, que combinação de cordas você está usando? Eu estou usando o Larsen, solista, e Spirocore de Tungstenio, na Sol e Dó. Ele falou, cara, eu estava usando essa, mas o meu cello... Eu não lembro se ele estava usando, se ele fez o teste, mas eu acho que ele estava usando. O meu cello não soa bem com essas cordas. E ele trocou. Ele acabou comprando até umas cordas mais em conta e o cello dele ficou com o som que ele queria. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que observar. Não é simplesmente a mais cara, não é simplesmente o espigão mais caro. Ah, porque o espigão é de ouro, né? É de prata. Nem sei se existe. Acredito que não. Nunca vi. Nunca vi. Se alguém souber, aí me conta, que aí é mais um segredo que a gente desvenda. E aí, quando você troca, quando você faz a mudança, você percebe se houve uma diferença que te trouxe um benefício ou potencializou alguma coisa ruim. Agora, falando, né? Falei dos tipos. Falei de ferro. Falei de fibra de carbono. Madeira, que é o que tinha muito, né? Eu não vejo, hoje em dia, espigões de madeira. Raramente. Já vi, né? Uma vez, numa igreja que eu estava, eu vi um violoncelista. Olha que interessante. Eu vi um violoncelista. Agora, lembrei que eu tive um aluno que tinha um violoncelo. O Tom. Chamava ele de Tom. O Everton. Ele tinha um violoncelo e o espigão dele era de madeira. Exatamente como eu estava explicando para vocês. De encaixar com o finalzinho aqui de ferro. Olha só que legal. Lembrei dele. E aí você tem de ferro, de titânio. Então, eu falei dos tipos, né? Agora eu quero entrar em algum ponto que muitas pessoas cometem um erro gravíssimo em relação ao espigão. Que erro é esse, Elton? Me conta, pelo amor de Deus. Esse erro é o seguinte. Elton, eu comprei um espigão pela internet. Posso colocar? Bom, vocês já até sabem a minha resposta. Eu nem recomendo você mexer com isso. Por quê? Para você trocar o espigão, você tem que tirar estandarte. Cavalete, se você não tiver uma marcação aqui do pé do cavalete, você já vai perder o local exato onde o cavalete tem que estar. Porque é um ajuste isso aqui. É um ajuste fino, né? Se a alma não estiver bem colocada, às vezes você, ah, vou soltar todas as cordas para trocar o espigão. quando você menos espera, a alma aqui dentro, ela cai. Se já aconteceu isso com vocês, coloca nos comentários, né? A alma cai. Aí imagina a dor de cabeça. Se não tem um luteer perto da tua casa que possa te ajudar com isso, né? Então você pode ter esses problemas, mas tem um problema maior. Tem um problema maior. Imagina, você comprou pela internet, não, tira esse e coloca um novo. Beleza. Aí você comprou, desmontou o cello, já perdeu todo o ajuste do instrumento. Não vou nem falar de ajuste. Já perdeu todo o ajuste do instrumento. Aí você tirou. Aí você veio aqui com muita dificuldade, porque eu lembro que quando eu fui trocar o espigão do meu violoncelo, foi o Rogério Fagundes que trocou, né? Um dos espigões que eu troquei lá. E, rapaz, pensa na dificuldade para tirar essa peça, né? Deixa eu fazer isso aqui. Saiu com facilidade. Agora, essa peça para tirar, quando eu vi que ele pegou uma marreira, ele pegou um martelo específico lá que eles usam, né? E foi tirando. Ele fez toda uma engenharia aqui, prendeu, bateu um pouquinho para tirar. Saiu. Ok. E ele colocou, enfim. Aí agora eu pauso essa parte, por quê? Você comprou pela internet. Aí você foi lá, tirou a haste de ferro. Não vai ter mais utilidade. Ou pode ser que tenha, né? Você colocar... Eu lembro que uma das hastes de ferro que eu tive de um espigão, eu tinha uma planta lá que eu tinha comprado. E aí eu usei o espigão de ferro para colocar na planta para ela crescer, né? Aí sabe quando a mãe e a avó de vocês, enfim, eu não tinha o hábito de fazer isso. Minha mãe tinha muitas plantas. Aí eu quis comprar uma para decorar a minha sala de aula. Coloquei lá o espigão e fui amarrando, né? À medida que ia crescendo, eu ia amarrando para a árvore crescer, a minha planta lá crescer. Certinha. Então teve sim uma utilidade, né? Não joguei fora. E aí beleza. Aí você está em casa e você soltou. Vai acontecer... Pode acontecer três coisas. Pode acontecer três coisas aqui. Você tirou o velho daqui. Pum! Aí você vem com o novo. Aí você pode colocar o novo. Nossa, entrou facinho. Só que tem um problema que eu quero que vocês tenham cuidado com isso. Eu vou deixar o meu espigão ali. Que é o seguinte. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Está vendo como que esse espigão está bem assentado aqui? Ele está certinho. Quem está no YouTube. Está vendo aqui? Ele está rente. Ele está perfeito aqui. O acabamento. Está vendo? O ideal é que se você fizer isso, é que esse espigão fique rente. Nada de colocar espigão com um dedo... Não! Ele já entrou bastante. Forcei bastante. Está ótimo. Aí você põe espigão. Eu já vi. Eu já vi violoncelo que escapou isso daqui. Escapou. Por quê? O cara achou que... Não! Eu mesmo coloquei. Beleza. Foi tocando. A pressão que tem aqui é quase 80 quilos. Imagina puxando isso daqui. E o espigão não estava perfeitamente fixo. Ah, meu irmão. Eu vi cavalete quebrando no meio. Fez um barulho. Falei, nossa, o que aconteceu? Caiu uma bomba no instrumento. E aí o que aconteceu? Isso aqui soltou. Na hora que soltou, escapou tudo isso. O cavalete dele quebrou no meio. Quebrou o cavalete. Imagina o estrago. Por quê? Ele achou que tinha... Não precisava encaixar muito. Não. Tem sim. Tem que encaixar. Tem que ficar rente. Essa é a primeira situação. Segunda situação. É quando você tenta colocar essa parte e ela nem entra. O que tem que fazer? Tem que abrir. Cuidado. Não faça isso em casa. Ah, vou pegar uma ferramenta e vou começar a abrir. Gente, esse buraco aqui, ele não é... Não é só um buraco. Ele tem a medida certa. Ele está... Ele está bem posicionado aqui. Não é só... Ah, vou fazer um buraco aqui e está tudo bem. Não. Nossa, o sol bateu aqui agora. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Não vai fechar muito. Mas tudo bem. Deu uma estraladinha aqui na iluminação aqui. Bom, e aí você imagina você não conseguir diminuir um pouquinho. Pronto. Imagina. Você desmontou o gelo e não consegue encaixar. Você vai ter que montar tudo de novo. Colocar o espigão velho. Levar para um luthier. Porque já não levou para um luthier. Né? Eu acho que esse é o caminho. E aí tem a terceira. Que é... Às vezes é comum. Você tira essa parte aqui do espigão. Pum! Você tirou o buraco. Ficou. Aí você vem e coloca o outro. E aí você vê que o buraco é maior. Aí você fala, e agora? Eu já vi gente que falou, Elton, eu nem coloquei... Aí eu pus de volta o velho e... Estou pensando em comprar um outro espigão mais grosso. A questão não é essa. A questão é que se o buraco for maior do que o espigão que você comprou, sabe o que tem que acontecer? Você tem que levar. O ideal é você nem ver isso, né? Você nem... Você fazer isso em casa eu não recomendo. mas, infelizmente, algumas pessoas fazem e é complicado isso. Quando você leva para o luthier que ele tira o espigão que ele vai colocar o outro e ele vê que a medida aqui do furo ela está muito maior do que é o espigão qual o procedimento? Ele vai tampar esse buraco então aí você vai ficar sem violoncelo pelo menos uma semaninha aí pelo menos ele vai tampar esse buraco vai fazer as medidas vai fazer um novo buraco com as medidas do espigão novo. Então tem todo um procedimento, né? Não é só ah, comprei tira e coloca e além de você levar para o luthier para ele fazer a troca do espigão ele aí depois ele vai colocar o instrumento no ajuste que estava isso é muito importante se você leva o seu instrumento no luthier você vai perceber que quando ele antes dele tirar o espigão ele mede o instrumento inteiro e faz as anotações muitos fazem anotações porque bom, o cavalete está com tanto tanto de medida né? tem aqui tem uma tem esse tanto de medida aqui está com tal medida tal ele vê tudo isso né? ver se eu consigo fechar mais um pouquinho aqui mas beleza ele vê todas essas medidas para quê? para na hora que ele for colocar o espigão ele vai trazer o instrumento para as mesmas medidas que estavam né? isso é muito importante então olha que interessante esse conteúdo né? saber que existem tipos diferentes né? os segredos por trás do espigão nossa era era para ser só um espigão né? não era para ter tanta informação mas sim tem cada acessório do instrumento tem segredos por trás que é importante a gente conhecer porque aí a gente faz uma compra certa leva no luthier não tem esses problemas né? então os segredos por trás do espigão foram revelados nessa nessa live temos aí né? essa questão histórica do espigão dos violoncelistas tocarem sem não existir espigão pois vem um cara um francês em meados de 1845 Adrien Cervais e adiciona o espigão ao violoncelo e aí a gente descobre os tipos de espigão né? nós temos aço ferro madeira fibra de carbono titânio alumínio e aí tem toda a explicação que eu trouxe para vocês porque não necessariamente o titânio ah o material mais caro vai ser o espigão que vai fazer o teu som ter mais harmônicos né? enfim que vai ter uma mudança muito significativa vai depender muito do conjunto que é um instrumento inteiro né? o maior erro que vocês podem cometer é vocês mesmos sem experiência sem base nenhuma querer trocar o espigão às vezes você pode até tirar o espigão colocar encaixar perfeitamente só que você desmontou o instrumento inteiro você tirou o cavalete do lugar estandarte e aí você perde todos os ajustes do cavalete e aí eu acho que isso que é o esse é a pior parte seria essa de você perder né? esses ajustes do instrumento Elton tem uma regra de quanto em quanto tempo eu troco o espigão não necessariamente não tem essa regra né? você vai achar experimentar um espigão que faz mais sentido pro teu instrumento e pronto você vai ficar com esse espigão enquanto você tiver esse valoncelo a não ser que você fale não, eu tenho um espigão que é de de metal de ferro né? e eu queria um espigão mais um espigão melhor um espigão de fibra um espigão de titânia você vai experimentando até você encontrar algo né? que faça mais sentido para o teu instrumento o que eu recomendo cadê o espigão? olha eu perdendo o meu espigão aqui o que eu recomendo né? não tem essa de trocar o espigão de tempos em tempos mas nós temos aqui a nossa ponta e ela é muito valiosa a minha está até no colocar um tapete aqui no chão ela escorrega porque ela já está muito gasta o que você pode fazer é levar o teu violoncelo ou só o espigão no no luthier e pedir para ele afiar a ponta do espigão o meu nem borrachinha tem mais eu nossa eu tenho esse problema de perder as borrachinhas do espigão quem já perdeu borracha de espigão coloca nos comentários eu perdi né? e aí essa ponta ela pode te trazer alguns problemas familiares por que que eu falo isso? eu eu afiava muito o espigão sempre eu tinha um outro espigão que eu afiava ele bastante sempre a ponta estava parecia uma uma agulha e na minha casa tinha um piso lá né? e aí quando eu não tinha uma borrachinha eu às vezes perdia porque já aconteceu de eu perder minhas borrachas e aí o que que eu fazia? eu colocava essa ponta afiada bem no rejunte ali do piso meu é é batata né? é colocar você já vai quebrar um pouquinho do rejunte e aí na minha casa tinha um na casa dos meus pais tinha uns buracos lá né? que tipo o Elton passou por aqui né? por que? são os buracos vocês vão ver muito isso pra quem já toca ou quem já subiu num palco pra tocar com orquestra na parte que o naipe dos violoncelos fica você olha pro chão pra aquele piso de madeira você vê um monte de furo por que? aqui é isso daqui né? claro que em algumas igrejas o piso é de porcelana né? essa cerâmica e aí a gente acaba sofrendo porque se a ponta não tiver muito afiada mesmo ela estando afiada às vezes você não encontra um lugar pra apoiar ali mas trocar o espigão com frequência não é comum não faz muito sentido né? o que faz mais sentido é você sempre afiar a ponta e não faça como eu não percam as borrachinhas coloca a borrachinha lá pra você proteger essa ponta certo? eu acho que isso é uma uma dica muito legal pra afiar e eu quero ver os luteiros aí afiando um monte de de espigão né? olha só falar de espigão essa é aprofundar no tema o espigão é uma peça e eu não falei hein? e não é nessa live também esse espigão aqui ele é oco tá vendo? eu não sei se dá pra pra perceber tem espigão maciço né? ele é todo acho que é maciço que fala né? é um ele não é oco assim né? ah lá deu pra ver aqui tá vendo? tem uns que são maciços e isso pode também interferir positivamente ou negativamente na questão da sonoridade ah o que mais aqui que eu anotei que é importante bom basicamente é isso uma pecinha tão simples mas que pode fazer muita diferença na questão do som tipos de espigão então fiquem atentos assim logo esse conteúdo vai estar disponível lá no youtube tá? e aqui no instagram também pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o espigão tem outras questões mas tem um outro tipo de espigão que depois eu vou preparar esse conteúdo que é o tortelier é engraçado que o nome faz jus ao espigão porque ele é não é que ele é torto é um você tem como não, não vou explicar não vou dar spoiler vocês vão aguardar esse conteúdo sair porque senão não vai valer aí né? então é isso galera fico muito feliz por estarem aqui mais uma live mais um conteúdo tá? se inscrevam aí no canal do youtube ativa as notificações porque nós estamos aí produzindo bastante conteúdo pra vocês tá bom? são informações importantes muito importantes são informações que todo violoncilista deve saber tem que saber porque se você não souber qual a diferença que vai fazer na sua vida na hora que você for comprar o espigão você pode comprar um espigão de plástico você pode comprar um espigão ah não o espigão é preto é de fibra de carbono será que é de fibra de carbono? e é simples é simples vocês é identificarem coloca no google coloca no google assim ó fibra de carbono você vai ver a aparência da fibra de carbono e aí você quando você comprar o teu espigão você vai ou pela internet é que é complicado né você vai na internet às vezes a aparência a foto tá aquela quando você recebe já não é aquilo você tem todo o direito né o direito do consumidor de devolver aquilo né se você não gostou por algum motivo você tem que ter essa garantia né é então é isso pessoal fiquem com Deus e até a próxima live se Deus quiser